Meus amigos, gostaria de colocar um vídeo a vocês, que fala tanto da causa animal, e por favor, depois eu vou falar a respeito, olha só a barbárie na questão dos cavalos. É, na verdade é isso aí mesmo, uma trilha só para como ver quem está aí, ó. Tem uma carta recente que o Papa implorou ao mundo que reconhece as tristes verdades sobre a interferência humana no meio do ambiente, e sobre danos terríveis causados aos seres vivos, incluindo os animais. Temos um só coração, e as mesmas mazelas que nos levam a maltratar um animal, logo se manifestarão no nosso relacionamento com outras pessoas. Todo ato de crueldade contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. São palavras do Papa. Olha só o problema que pode causar num trânsito. Uma pessoa que está lá trafegando, buzina e tudo mais, pode causar num acidente e tantas outras situações. Esses cavalos estão mostrando. Temos aqui o pessoal da LAR Cavalaria São Jorge, Marisandra, e vários amigos protetores. Vitória Grando, da Cachurros Univel, que também mandou algumas fotos. A ONG, seu amigo, Cachurros Cascavel, Cachurros Univel, a CIPA, Abrigo São Francisco e protetores independentes. E eu estava conversando com o presidente, Gugu Bueno, não tem mais como protelar. Não dá mais. Tem uma lei que tem que ser cumprida na cidade de Cascavel. Olha só, a pessoa deixa o cavalo para morrer. Deixa realmente ao Léo sem comida, sem água e a morrer. E fala que está trabalhando. Tudo bem, tem que trabalhar, tem que ter o ganha-pão de cada dia, levando a sua família. Mas, meus amigos, olha só, isso é forma de trabalho? Isso é forma de fazer, de utilizar uma carroça e um cavalo para poder trabalhar e deixar dessa forma? E eu quero parabenizar, agradecer ao vereador Madril também, que novamente nos deu todo o aporte juntamente com seus amigos, os assessores. E foram juntamente com a Marisanda, Vitória Grando e outros protetores e resgataram esse cavalo. Estava aí realmente já debilitado, com uma ferida enorme e outra coisa. E aí vem todo um custo, todo o gasto em cima disso. E quem paga essa conta? E muito tempo quem está pagando a conta são os protetores, que se vocês verificarem, cada protetor, cada ONG, tem uma conta enorme aqui nas clínicas de Cascavel. E também quero agradecer ao Marcelo da Vida Pets no projeto, que hoje conseguimos aprovar e logo, logo vai ser o chamamento. Então, é um absurdo, olha só as imagens, é um absurdo. Pessoas que maltratam não tem o que fazer. Essa lei tem que ser vigorada, nós temos que colocar fiscalização. Não dá mais, pô. Me perdoem, não dá mais. Não tem mais papo. Não adianta dizer que vai ficar agora na conversa. Não tem mais conversa. Agora vai ter que se aplicar a lei. Tem que se aplicar a lei e coibir. Acabou o papo. Pessoas que maltratam vão ter que ser penalizadas criminalmente e vão ter que responder. Para com isso. É um absurdo em Cascavel, 320 mil habitantes, ainda ficar com esse papo de tração animal em Cascavel. Chega, né? Passa a parte, vereador. A parte concedida. Só queria, gostaria de fazer uma fala no sentido de... Quando eu conheci o vereador Serginho Ribeiro, que ele falava da causa animal, e mais algumas pessoas, até na época de campanha, as pessoas começaram a me indagar o que eu faria pela causa animal. Eu falei que faria o que estava no meu alcance e o que eu poderia fazer, que eu ia aprender para saber sobre isso. Quando eu fui conhecendo as pessoas, ao primeiro momento eu acreditava que teve bastante pessoas que foram candidatos e acreditava que as pessoas falavam que gostavam dos animais para angaiar voto. Mas com o passar do tempo, conhecendo o Serginho, as outras pessoas, a Ana, a Marisandra e outras cuidadoras, eu vejo que eles têm um amor incondicional por esses animais. E o que eles fazem são de coração. Quando o Serginho me convidou, me ligou duas horas da manhã para ir no Santa Cruz para verificar a situação de um cachorro, quando eu cheguei lá eu achei que ele ia olhar o cachorro e ia pedir para alguém. Quando ele pôs o cachorro dentro do carro dele e levou para o veterinário, aí sim eu vi o amor que o Serginho tem pelos animais. E tudo que tiver no meu alcance, Serginho, eu vou ajudar e pode contar comigo nessa causa. Obrigado, vereador. Na verdade a emoção toma conta, meus amigos, que é o seguinte, conversei com o presidente agora, nós temos aí a Itaipu, tem os deputados e tudo mais, o que nós não podemos mais é permitir isso. Olha, se vocês notarem que passar em frente de minha casa, e como o vereador Madri falou, eu tenho 11 cães em casa. E dois deles foram resgatados, um em frente à Câmara Municipal, que é a Chiva, super linda, está mancando, mas está salva, lá com o Marcelo da Virapés que nos atendeu, os demais veterinários. E aquela que nós resgatamos, eu dei o nome de Branca de Neve, é branquinha, está correndo, está super bem em casa. Mesmo sem adoção, cada protetor faz a sua parte, leva para casa. E aí tem pessoa que discorda, aquelas pessoas que dão veneno, um dia vão se ver com Deus, podem ter certeza. O lei do retorno, então não tem papo. Um dia há de se fazer justiça, com o ser humano, se mata uma criança, se maltratam os pais, as mães, não vão maltratar o animal. E essas são as pessoas de bem, não dá, né rapaziada? Não dá, meus amigos. Vereadores, chegou o momento dessa casa tomar uma medida. Não tem como deixar mais. Crueldade é crime, tem que ser penalizado. E agora, cavalo e tração animal, chega. Temos que pensar na população, mas uma população séria, que dê dignidade e respeito também para os animais e pelas pessoas. Seria isso. E parabéns aos protetores, às ONGs, a toda a galera que novamente estão resgatando cada cavalo, e tem um espaço que eles estão cuidando, eles estão pagando a conta. E nós ficamos nesse poder público, tem que fazer a sua parte sim, tem que responder, temos que trabalhar com seriedade. Não dá em todas as esferas, educação, cultura, esporte, em todas. Uma coisa não pode ser parada paralela à outra. Temos que andar juntos. É uma hora de nós somarmos. Estamos aprovando projetos de leis sérios. Então, debates sérios. Eu acho que o importante dessa casa de leis é nós fazermos a coisa certa, como estamos fazendo. E as pessoas que, por favor, nos ajudem a fazer. Não criticar. Não adianta. 20 anos ficou parada a causa animal. Então, vocês querem que o prefeito resolva da noite para o dia, os vereadores da noite para o dia resolvam? Não conseguem. Se tem um número de cães, a mononazia aqui, porque as antigas deixaram acontecer. E deixaram mesmo. Não tiveram vontade e determinação, pulso firme. Infelizmente. Obrigado. Obrigado.